Projeto Info vendeu muito na Semana dos Pais e continua com promoção. O que é que você tem, Paulo? Olha, tem tudo em promoção, mas vamos começar com uma impressora. Fantástico. Uma impressora profissional da Xerox 8C. 1.200 por 1.200 dpi, até 8 páginas por minuto, em 3 vezes iguais e R$ 133. Gostou? Tem mais? Já tem um micro, tá faltando impressora? Corre pra comprar em 3 vezes. Vamos falar do K6. Esse é o K6300. Qual a configuração? Isso, um micro de fábrica com R$ 9.000 de qualidade, garantia nível Brasil. R$ 32.000 de memória RAM, completasso, com kit multimídia, fax modem, monitor de 14 polegadas e Windows 95 original. Temos outras configurações também de Pentium 3, fantástico. Então vamos falar o preço do K6300, né? R$ 466,33 em 3 vezes sem juros. 3 parcelas de R$ 466,33. Eles fizeram parceria com uma empresa e olha só o que você vai levar comprando esse micro ou qualquer outro. Você leva de presente no pessoal 4 CDs que contêm o quê? 13 softwares, olha só. Dicionário, ortografia, traduznet, carta certa, vírus scan, ciclopédia, atras, história do Brasil, inglês, Windows 98 de curso, Marco Polo, que é uma gestão empresarial, aplicativo de conto financeiro, reencarnações de narizinho completo. Bom, eu sei que você não está vendendo, não adianta que ele não vende, mas esses 4 aqui, se eu tivesse que comprar esses 4 CDs com tudo isso, quanto é que estaria no mercado hoje? R$ 1.100,00 aproximadamente. Então quer dizer, o equipamento que a gente acabou de passar preço está saindo na faixa de R$ 1.300,00 a R$ 1.400,00. Isso. Então quer dizer que a máquina vai sair por R$ 300,00, R$ 200,00? É, não, pera aí. Não, não, as pessoas estão ficando biruta. Não, 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 não Eu não vou assumir Bom, deixa, deixa, deixa Ele tá biruta, graças a Deus Tomara que ele não volte ao normal tão cedo Então você aproveita de segunda a sexta das nove às vinte Sábado das nove às dezoito horas Domingos de Moraes, 1286 Vila Mariana Telefone 575-1440 Venha São Miguel, telefone 695-65294 Ele tá de volta de novo Ai meu Deus, o pessoal vai fazer isso mesmo Vai fazer, vai fazer, aproveita, aproveita Vem, corre